A nova geração de console está chegando e essa é a hora pra aproveitar e jogar tudo que você puder. E no Promobit, você encontra as melhores promoções de games, consoles, TVs e muito mais. São 700 ofertas novas todos os dias, mano. Baixe o app agora e economize. Link na descrição. E skins iradas pro seu console com frete grátis é na Popiart Skins. Links na descrição. E aí, galera do canal do Sidão do Game, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E seguinte, manos. Vocês sabem que o Spider-Man Miles Morales vai ser um dos grandes lançamentos junto com o PlayStation 5, né? Ele sai no dia 12 de novembro, junto com o PlayStation 5 no lançamento internacional do console. Mas ele não é um jogo exclusivo só de PlayStation 5. Ele tem também sua versão de PlayStation 4, que foi inclusive a que eu já joguei e já zerei, jogando na versão de PlayStation 4 Pro. E por incrível que pareça, meu querido, o jogo tá lindo pra caramba no PlayStation 4, cara. Tá muito bonito. Mais bonito ainda que o próprio Spider-Man PS4 de 2018. Muita gente pensou que seria um copia e cola nos gráficos, mas não. Os caras conseguiram melhorar, deixar mais bonito, mais cinematográfico e botar muitos efeitos maneiros na tela. E agora, literalmente, usar todo o poder aí do PlayStation 4 pra entregar esses gráficos aí. A gente sabe que no PlayStation 5, a gente vai ter algumas novidades bem-vindas, como, por exemplo, poder jogar em 4K e 60 FPS. Ou em 4K, 30 FPS, porém, com o Ray Tracing ligado, que é um efeito super pesado de reflexo e iluminação em tempo real. Fora melhores texturas e tudo mais, né? O jogo vai ter suas melhorias em relação à versão atual, com certeza. Mas eu quero mostrar pra vocês hoje como tá a versão de Play 4, momentos bonitos do jogo e tudo mais. Como que ele tá rodando. Justamente pra quem que não pretende comprar o PlayStation 5 agora, poder ficar tranquilo. O seu Spider-Man Miles Morales tá bonitão pra você jogar aí e ficar maravilhado com o que ele tem a oferecer, graficamente falando, beleza? É um vídeo meio que pra acalmar os donos de PlayStation 4, tá ligado? Principalmente o de PlayStation 4 Pro. Então já aproveita e se inscreve no canal, são vídeos todos os dias. Ativa o sino, pois teremos muito mais vídeos de Homem-Aranha aí do Miles Morales. Já fiz outros aqui também, assista aí clicando na tela. Teremos vídeos da versão de PlayStation 5 dele também. Comparações diretas e tudo mais, então se inscreve, ativa o sininho, deixa o like e é claro, partiu pro vídeo. Põe 4K aí pra ficar mais bonito, vai, agora. Liga aí, partiu. Bom, seguinte, vamos lá. Eu tô ainda sob embargo do Spider-Man Miles Morales em relação a gameplay. Eu não posso fazer gameplay, let's play, não posso jogar o jogo em tempo real com vocês ainda, tá? O que eu posso fazer é vídeo de opinião, comparação, review, vídeo sobre qualidade técnica do jogo, esse tipo de coisa. Então o que eu vou fazer aqui hoje pra não quebrar embargo e poder mostrar, não gameplay, não vou jogar com vocês, não posso. Mas poder mostrar partes do jogo e comentar por cima que eu acho mais legal fazer o vídeo assim, comentando com vocês. Vou fazer no estilo de um react, tá ligado? Vou pegar partes aqui do jogo e mostrar com devida edição, cortes e tudo mais, diferentes momentos do jogo que estão com gráficos muito, mas muito bonitos no PlayStation 4. Como eu já disse antes, eu joguei no PlayStation 4 Pro, onde o jogo tá aparentemente com 4K dinâmico, né? Resolução 4K dinâmica, ou seja, ele fica 4K em alguns momentos. Se o jogo tiver muita coisa acontecendo ou no mundo aberto, ele desce um pouco essa resolução em 30 FPS e com HDR. Mas o que eu vou mostrar aqui pra vocês hoje é sem o HDR, tá? Vamos lá, então. Primeiramente, né, gráficos de mundo aberto, pra vocês verem como que tá o jogo realmente explorando a cidade. Eu vou dar uns pulinhos porque não pode ser gameplay, né? Então, olha só isso aqui que lindo que tá, cara. Na moral, isso aqui é no PlayStation 4 Pro, isso aqui não é no PlayStation 5, tá ligado? Tá realmente muito bonito, olha só esse sol, mano. Dá pra ver um capricho insano aqui que os caras tiveram, tá ligado? Com a cidade e tudo, até o draw distance, né? Dá pra ver coisa bastante à distância mesmo, né? E aí eu levanto com o Spider aqui, dou um pulinho, acho que pula pra frente, né? Olha que maneiro que tá isso aí, cara. Imagina com o HDR então, tá ligado? Com justamente o HDR habilitado, que foi como eu joguei, né? O legal é que o jogo possibilita que você desligue tanto o motion blur quanto o granulado, né? Que é aquele efeito de filme grain na tela de pontinho. Dá pra você desabilitar os dois, então fica bem nítido. Eu desabilitei esses efeitos que eu acho horríveis e aí fica bem maneiro. Olha que bonitão que tá, cara. Tá muito legal, mano. Então isso aqui são gráficos, né, que eu quis mostrar rapidinho pra vocês de gameplay. No mundo aberto mesmo, com a Maranha fazendo uns webswing, tá ligado? Como tá a cidade, como tá, por exemplo, o sol, né? Os raios de sol, ó, né? Que tá bem maneiro, cara. E aí, mostrar um pouco pra vocês, ó. Teve um trailer que saiu, que já todo mundo assistiu. Foi aquele gameplay que saiu durante o evento ao vivo da Sony. Acho que foi um State of Play que eu fiz ao vivo com vocês no canal. E teve um momento inteiro lá da cena da ponte, né? Que tinha um monte de combate, loucura acontecendo. Eis que tem essa mesma parte. Olha só esse Miles, que muito bem feito que ele tá, tá ligado? Tem essa mesma cena, né? Puxar aqui pra frente, sem spoiler, pelo amor de Deus. Então, olha aqui. Começa aqui a cena, né, ó. Mostrando eles num... Olha que bonito que tá aqui mesmo, ó. Quando você chega, ó. Quando eles andam aqui, na verdade, ó. Aqui, ó. Quando eu mostro o Miles andando, né? Com o amigo dele, indo pro evento, tá ligado? E, inclusive, dá pra ver na versão lá de PlayStation 5, um ray tracing pesado rolando no chão. Aqui, ó, dá pra ver que não tem muito reflexo das coisas, né? É só um, né, bem simplesinho de nada. Só mostrando um pouco o pé do pessoal. Mas nada como um full ray tracing em tempo real, como a gente tem na versão do PlayStation 5. Mas mesmo sem o ray tracing, convenhamos. Isso aqui tá muito bonito, cara. Olha o efeito da neve caindo na roupa do Miles, do amigo dele, tá ligado? Tudo muito bem detalhado, muito nítido, né? Texturas até que uma alta resolução, tá ligado? Tem um lugar ou outro que não tá essas coisas, mas em geral, tá muito bonito pra ser a versão, a pior versão do jogo, vai, que é a de PlayStation 4, entendeu? Aqui já dá pra ver uma coisa, né? Que aí já é uma coisa bem inferior à versão do PlayStation 5, que é o quê? A iluminação. Olha a cara do Miles e a do amigo dele, que não estão tão bem sombreadas assim, tá ligado? A versão de PlayStation 5 tá bem melhor sombreada, mais natural. Não parece tanto liso, né? Aqui dá pra ver que falta uma sombrinha mais bem adequada, como o próprio ray tracing funciona na versão do PlayStation 5, tá ligado? Tá aqui quando ele chega na ponte, ó. Eu tô com uma roupa diferente no caso aí, mas dá pra ver que a roupa é bem detalhada. E olha o cenário, o cenário em si tá bonito pra caramba, mano. A neve caindo, tudo, a iluminação dos caras. Quando chega o inimigo, né, ó, tá bem maneiro, né? Lógico que o do PlayStation 5 tá bem melhor, tem o ray tracing rolando, então esses neons tão fazendo reflexo em todo mundo. Mas mesmo assim, a versão do Play 4 tá bem bonita, mano. Não perde muito não, cara. Perde mais na iluminação mesmo, no jogo de sombra. Mas em relação a texturas e tudo mais, tá bem bonito, cara. E detalhes também do cenário, né? Um pouquinho do combate aí dele lutando na ponte, ó. Bastante efeito rolando na tela também, ó. Né? Tá bem bacana, cara. Ó, o efeito de fogo, aí tem efeito às vezes dos poderes que eu uso. Quando ele detona o inimigo, ó, dos tiros. Tá bem bacaninha. Deixa ele dar uma execução. A execuçãozinha, ó. Bem massa, tá ligado? Tá muito maneiro. E vamos pra outras cenas, então, ó. Por exemplo, aqui uma cena do Miles conversando com a amiga dele. Que dá pra perceber, acho que a única coisa aqui que não é tão legal é a iluminação, né, do rosto, por exemplo. Então você vê o Miles, tá legal, tá bem feito. Eu sei que a textura da pele dele tá em altíssima resolução, sabe? Mas a sombra, igual ela, ó. Dá pra perceber ela um pouquinho cera. Um pouquinho, né, quando a gente fala de bonequinho de cera, porque a iluminação não tá tão legal, né? Provavelmente no PlayStation 5 ela deve tá bem melhor. Mas, mano, se ele é isso aqui, mano, tá tão da hora quanto o do 2018, se não melhor, tá ligado? Tá muito bacana. Considerando que essa é a versão de PlayStation 4, né? Eu esperava que ia ter um downgrade maior. Lembra quando, né, lá pra transição do Play 3 pro Play 4, os cara capavam o jogo do Play 3 pra ficar mais bonito no Play 4? Não, foi esse caso aqui. A versão de Play 4 ainda tá bem bonita, mano. E aqui só um exemplo do Miles no quarto dele, que tem bem detalhes de perto, né? A gente consegue interagir com objetos, ó. Olha que maneirinho. Falta, ó, por exemplo, eu acho que falta um pouco de sombra aí nessa área do abajur, né? Mas, cara, a qualidade dos objetos tá insana, né? A qualidade do objeto em si, das texturas nos objetos. Tá tudo muito bonito, mano. Ela interagindo com a TV. Provavelmente essa TV vai ter Ray Tracing, porque ela tem até uns reflexinhos aqui, vocês viram? Ainda assim tá bem detalhadinho, mano. E isso me impressionou. Eu fiquei muito impressionado quando eu tava jogando isso aqui. Porque, realmente, os caras conseguiram dar uma boa caprichada, tá ligado? Mesmo sendo um console de geração agora passada, né? Considerando que esse é um dos primeiros grandes jogos do PlayStation 5, tá ligado? Então, eu, particularmente, fiquei bem impressionado. Principalmente nessa aqui que eu gravei de gameplay, ó. Tá muito bonito. Olha o web swing aqui na cidade. Que bem louco, mano. Ainda mais com todo esse cenário, né? Meio de neve, de natal, que se passa o período do jogo. Tá muito legal, mano. Tá muito bem feitinho. Enfim, comenta aí o que você achou dos gráficos aí do Spider-Man Miles Morales, cara. Na versão de PlayStation 4 dele. No caso, de PlayStation 4 Pro que eu tava jogando. Se você achou bonito. Se você achou que tá melhor que o Spider-Man de 2018. Ou se você achou que tá feio, né? O do Play 5 vai dar um pau. Esse aqui parece que tá zoado. Comenta a sua opinião, tá certo? Quando eu tiver com o PlayStation 5 em mãos. E tiver com a versão do Spider-Man de PlayStation 5. Que é o update gratuito, né? Eu vou trazer vídeos comparando também. Mostrando as duas versões lado a lado. Pra gente ter uma noção. Quão melhor é a versão do Play 5. Com os seus detalhes a mais. Raytracing e tudo mais, beleza? Então se inscreve no canal pra não perder. São vídeos todos os dias. Ativa o sininho aí. Teremos muito mais vídeos de Spider-Man Miles Morales. Então ativa o sino pra não perder. E deixa o like pra ajudar. Enfim, muito obrigado, um grande abraço. E aqui, eu sou amigo de sempre, o Sidão do Game. Falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!